Uma pesquisa recente realizada pela agência Autofato mostra que as mais tradicionais marcas do nosso mercado oferecem garantias muito curtas em comparação com outras fábricas recém-chegadas e até se comparadas às próprias representações em outros países. Quem ainda é engatinha no Brasil, como as montadoras coreanas e chinesas, já percebeu essa falha, por assim dizer, e a explora como um diferencial na hora da venda. As marcas premium, como o Mercedes, BMW, Volvo e Audi, também oferecem no Brasil o mesmo prazo de garantia praticado nos mercados europeus e algumas dispõem até de garantia estendida. Mesmo assim, alguns modelos nacionais, principalmente os mais baratos, ainda são vendidos com apenas um ano de garantia, sendo que nos Estados Unidos, por exemplo, o padrão para essas mesmas marcas é de 3 a 4 anos, mas prazos infindáveis de garantia apenas não bastam. O consumidor também precisa ficar de olho nos preços das revisões obrigatórias nas concessionárias. Às vezes, o que parece barato, a longo prazo pode sair muito mais caro.